O que é isso? 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 Vocês podem ver que a gente está aqui mais uma vez filmando diretamente a Juanchai Esse protesto chamado Occupy Central Está a puta de uma galera aqui protestando O que é isso? O que é isso? Nós não estamos no Brasil Nós não estamos no Brasil Mas não estamos no Brasil Eles estão no Brasil Agora estamos no Brasil Nós estamos no Brasil Nós estamos no Brasil Nós estamos no Brasil A gente está no Brasil Por causa desse movimento Occupy Central Você pode ver os estudantes Que estão no Brasil testando, escutando uma galera indo lá pra cima, só que como eu filmei alguns minutos lá atrás, em cima também tá escutando um palco, a polícia tá toda lá, e a polícia tá preparada com bombas de pimenta, inclusive explodiu uma agora a pouco, aí você pode ver que tá tendo escutando um tumulto aqui, ninguém sabe o que fazer, mas eu tô indo e bora pra casa, e vocês podem ver isso com exclusividade aqui no meu canal no YouTube pode ver que tá putando um protesto aqui, e bom, é isso aí pessoal, até mais